Agora vamos ouvir um recadinho pra você ficar em casa do pessoal do basquete. Oi, a gente aqui é... não tem nada pra fazer, a gente ouve fazer, a gente montou uma cesta, aí a Nanda está tentando, ela está conseguindo fazer a cesta, enquanto eu estou aqui, plena e linda, parada, gravando. Ela acerta mil cestas, eu acerto nada. Entenda, miss, os mais novos nunca acertam. Ha, 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 olha a cara dela. Olha, a garotada do município de Canavieira improvisou instrumentos musicais com o que tem em casa. Grande repercussão aí dessa percussão na quarentena. Se você não me quer é bem melhor falar Sentimento me ocupa e me palentar Só pegou e jogou fora o meu sentimento E se tiverem outro que passa de ser Sei que a verdade tem que entender Todo o tempo que passamos sou cerca de tempo É raro uma vez É humano Tchau, 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 tchau Amém.